Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Está começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Fique aí à vontade, já vai se inscrevendo, deixando seu like para estar me ajudando na divulgação desse vídeo também do canal. Ative também o sininho de notificações para não perder nada do que eu postar aqui. Comenta aqui embaixo também o que você achar do vídeo, me segue também pelas minhas redes sociais. Compartilha também esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim. Para poder estar me ajudando a bater uns mil inscritos, né? Que eu estou aí na luta, correndo. Então compartilha aí para estar me ajudando. Então no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui o almoço aqui em casa. Que nos vídeos anteriores, na verdade, aqui no canal ultimamente está sendo mais vídeos de comida, vídeos de receitas, né? Mas são vídeos que eu tenho visto que tem dado muitas visualizações. Que as pessoas têm gostado bastante. Vocês que estão aí do outro lado assistindo, que gostam de me ver, que estão sempre comentando, estão gostando dos meus vídeos ultimamente. E também eu tenho recebido, além dos comentários dos vídeos, eu tenho recebido também muitas mensagens lá no meu Instagram. De pessoas me elogiando pelos conteúdos, né? Então já que vocês gostam, vou estar fazendo mais um vídeo aqui de receitinha. Estão fazendo o meu almoço aqui, é rápido, é simples, é só para mim mesma. Então eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? Então é isso, vamos para o vídeo. Mas aí, gente, antes de começar a fazer o almoço, eu vou estar procurando alguma coisa aqui para me comer, né? Porque eu acordei um pouco tarde hoje, né? Como sempre, né? Porque como eu chego tarde, eu acordo tarde. E aí eu vou estar procurando alguma coisa para me comer aqui. Eu estou acordando muito sem fome ultimamente, né? Então eu vou ver se eu como alguma fruta, alguma coisa, né? Enquanto eu passo o almoço. Aí, gente, eu estou acordando sem apetite, não sei o que é. Eu não estou conseguindo comer de manhã. Aí, para não ficar sem comer nada, eu vou estar comendo melancia. Olha esse potão aqui, ó. De melancia, mas é porque melancia é só água, né? E aí, para não ficar com piscina vazio, eu vou estar comendo ela. Então, gente, eu vou estar mostrando para vocês aqui o que eu já tirei do congelador. Para poder estar fazendo o almoço. Aqui nessa vasilhinha, ó, que eu já mostrei para vocês que eu guardo assim, essas marmitinhas. Aqui é para freezer em micro-ondas. Essas aqui é de 250 ml. Porque lá, quando eu fui comprar, não tinha de 500, né? Mas aqui para mim dá. Então, aqui tem quiabo e abóbora já cortado. Que eu deixo assim, porque já facilita muito. Aí, aqui eu tirei o frango, ó, tá aqui também. Tirei o frango, que inclusive já descongelou. Porque eu tirei bem mais cedo, na hora que eu levantei. Mas eu vou estar temperando ele, fazendo. E aqui tem um molho branco, que eu fiz já alguns dias. A gente comeu e sobrou esse. Aí eu guardei. E eu vou estar fazendo o macarrãozinho também. Já está bem temperado, já está o molhinho pronto. E aí eu vou estar fazendo aqui agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, gente, aqui tá a abóbora cozinhando já. Daqui a pouco ela tá pronta, porque como ela tava congelada, ela fica bem molinha. Aí aqui eu já acrescentei aqui o frango na panela pra fritar. Hoje eu não refoguei, eu temperei ele só com alho e sal, um dente de alho só e sal, porque também era pouco frango. E eu não quis colocar nem chimichurri, nem corante, nem nada demais. Aí eu coloquei só alho e sal mesmo e tá fritando aqui. Aí agora eu vou tá temperando o macarrão. Ó, gente, o molho branco já tá quentinho aqui, ó. Acabei de pôr pra dar uma esquentada aqui. Agora eu vou tá só jogando o macarrão aqui dentro pra gente tá misturando. E o almoço ficou pronto, eu vou mostrar aqui pra vocês verem. Aqui ficou a abóbora com quiabo. O macarrão com molho branco, eu gosto dele bastante molho. O frango, porque se eu não queimar a panela fritando carne, o frango não sou eu. Mas ficou bem fritinho. E aqui tá a batata cozida, né? Eu não vou fazer salada hoje, porque já tem muita coisa, graças a Deus, pra comer. Aí agora eu vou fazer um suco. E, gente, o suco que eu vou tá fazendo aqui pra acompanhar o almoço, que já tá pronto. Vai ser de amora. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Meu esposo trouxe da fazenda essa semana. Eu não vou colocar leite, vou colocar só açúcar e água mesmo. E assim ficou o suco, gente. Eu não coei, porque eu gosto dele com aqueles carocinhos da amora. Com mais fibra, né? Que é bom pro nosso organismo também. Aí agora eu vou tá pondo no copo e vou tá almoçando. E aí E aí Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, né? Não se esqueça também de me seguir pelo meu Instagram. E vai compartilhando aí pra me ajudar a bater o 5k. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.